O Brasil, de fato, fez uma matéria muito interessante. Dá uma olhada. As perguntas que Léo Pericles, Sofia Manzano e Vera, Vera Lúcia, fariam no debate. Todos os candidatos trariam questões que não apareceram no encontro da Bandeirantes. Um deles não perguntaria a Bolsonaro. Após o primeiro debate entre os presidenciáveis realizado por um grupo de empresas de comunicação no último domingo, surgiram nas redes sociais questionamentos sobre a ausência de três candidatos de esquerda no encontro. Vera, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB e Léo Pericles, da UP. O excesso de candidatos de direita, também conhecido como todos, né? Tirando o Lula, que é centro-esquerda, centro-direita, centro-foda-se. Jair Bolsonaro, Felipe Dávila, Simone Tepes, Suávia Tronique, aliada à previsibilidade das questões trazidas por jornalistas da mídia tradicional, limitou os temas do debate. Algumas questões foram tratadas quase que exclusivamente do ponto de vista liberal, e até mesmo em versões radicais dessa linha, como as insistentes propostas do NPC do Novo sobre privatizar a sua mãe. Por outro lado, talvez essa parte eu tenha adicionado, não está no texto. Por outro lado, questões como igualdade racial, direitos dos povos indígenas, reforma agrária, direitos dos povos indígenas, direitos dos povos indígenas, reforma agrária, revogação das reformas trabalhista e previdenciária ficaram de fora. Por isso, o Brasil, de fato, quis saber das três candidaturas excluídas do debate, a quem eles perguntariam e quais questões elaborariam, caso fossem convidados para o encontro. A regra é a mesma do evento, apenas duas perguntas por candidato. Por lei, a organização do evento é obrigada a convidar os candidatos dos partidos que têm representantes nas câmaras dos deputados, porque isso é extremamente democrático, né? Mas deixa aberta a possibilidade para que outras candidaturas sejam chamadas para participar do encontro. Fica a critério da emissora. Obviamente, a emissora não chamou ninguém de esquerda radical. Sofia Manzano foi a única que não perguntaria a Bolsonaro. Leonardo Pericles não indagaria o Lula. Todas as questões trazidas pelos candidatos seriam inéditas ao debate, mostrando que haveria outra perspectiva para tratar dos problemas. Léo Pericles pergunta para Bolsonaro. Você tenta se passar por forte para oprimir negros, mulheres e população LGBT e pobres, apoiando torturadores e retirando direitos trabalhistas. Quando, na verdade, é o presidente mais fraco e submisso aos generais e ao centrão, submisso à minoria de banqueiros que lucram bilhões com a dívida pública e com a entrega de estatais como Eletrobras ao capital financeiro internacional. Além disso, é o governo mais corrupto da história do nosso país. Existem fartas denúncias da CPI e da Covid que indicam propinas por dose de vacina, denúncia de corrupção no MEC, superfaturamento de leite condensado, etc, etc. É também o governo das próteses penianas e dos supersalários para enriquecer os generais. Em um tribunal que fosse democrático e popular, que pena você merecia? Novamente, como debate é performance, você tem que abraçar a performance. Então, assim, se a performance é bater no Bolsonaro, tem que bater no Bolsonaro para deixar ele atordoado. Novamente, não tem que procurar uma pergunta que vá ser respondida e vá elevar o debate. Tem que bater porque debate é performance. E aí, claro, qualquer uma dessas coisas... Eu falei, perguntando as horas para o Bolsonaro, perguntando que dia é hoje para o Bolsonaro e ele fica irritado. Com isso, ele ia ficar... Vocês viram como ele respondeu a Vera Magalhães? Debate é circo, exato. Se botar lona em cima, se cobrir é circo, então a gente abraça os palhaços. E aí, ao NPC do Novo. A maioria da população é contra as privatizações e demais medidas neoliberais desde o final da década de 90. Desde quando elas começaram a realmente ter um impacto. Como mostram as principais pesquisas. Inclusive, essas medidas que o seu partido defende, que levaram o Brasil ao desastre econômico em que se encontra, aumentaram nossa dependência, reforçaram o desemprego e a desindustrialização do país. Ou seja, suas ideias representam os interesses de meia dúzia de ricaços, como você. Que democracia é essa que você defende? Novamente, debate é palco, você tem que jogar o jogo, né? Sofia Manzano pergunta para o Lula. O senhor fala muito nessa campanha como foi o seu governo e sempre remete a uma lembrança do passado e não apresenta propostas concretas para o futuro. Durante todo o seu governo... Isso é verdade, o Lula sempre fala, vai ser como foi antes. Durante todo o seu governo, o senhor fez os mais altos superávites primários, ou seja, deixou de usar recursos públicos que poderiam ser gastos para melhorar a saúde e a educação. Tudo isso para sobrar recursos públicos para pagar os juros da dívida pública, que enriquecem os banqueiros. Se vencer a eleição, o senhor revogará o teto de gastos? O senhor pretende continuar fazendo ajuste fiscal? Essa pergunta é muito boa, tá? Essa pergunta é muito boa. Porque essa coisa do teto de gastos, o Lula fica sambando em torno dessa questão. E falou que... Ah, não, a gente tem que ver o que é bom, tem que ver o que é ruim, sabe? Ah, não, isso foi da... Desculpa, eu confundi, gente. Do teto de gastos eu não sei. É, não, eu confundi... Desculpa, eu confundi com... Eu confundi com a reforma trabalhista. Desculpa. É a reforma trabalhista... Desculpa, gente. É a reforma trabalhista que o Lula fica mudando. Que ele fala que vai revogar, depois que vai rever, depois que vai pegar os pontos bons e tal. Não é o teto. Mas é importante botar o teto em pauta. É, com a reforma trabalhista que ele fica ensabando. É isso, desculpa. Vamos ver... Só para checar, né? Que teve gente que falou coisas diferentes aí no chat. Lula volta a dizer que vai acabar com o teto de gastos. Então, isso, né? Eu confundi com a reforma trabalhista, gente. Desculpa. Pergunta para Simone Tebet. Na sua vida política, a senhora sempre fez parte da bancada ruralista. Ih, caralho! Era isso que estava faltando. Que pede a suspensão de terras indígenas e o pagamento de indenização para fazendeiros e investidores. Também está aliada em seu estado com políticos que perseguem o Conselho Indigenista Missionário. Entidade que denuncia violência contra povos indígenas. Se a senhora for eleita, o que fará para acabar com a violência e assassinato dos povos indígenas e a invasão por ruralistas das terras dos povos originários? Cara, essa pergunta, para mim, foi a que mais faltou. Receba. Tinha que ter isso, cara. Alguém tinha que ter feito essa pergunta. Para acabar com essa putaria de que a Simone Tebet é um novo rosto na política. Ninguém tocou nesse ponto. Pergunta para Bolsonaro. Você falou que os quilombolas não valiam sequer o peso que tinham. Ele falou mesmo. Com isso, ofendeu todos os negros do Brasil. Eu sou negra e racismo é crime. Se dependesse de mim, você estaria preso. Se dependesse de mim também. Não só por ser corrupto, como se demonstra no caso das rachadinhas, das vacinas, do orçamento secreto, mas por ser racista. O que tem a dizer um racista como você é os negros do Brasil e a maioria do povo brasileiro. Novamente, é palco. Tem que cutucar. E o Bolsonaro, ele fica puto com esse tipo de pergunta e ele troca os pés pelas mãos. Então, tem que provocar mesmo, sabe? Tem que tirar ele do eixo. Porque vocês veem que quando ele sai do eixo, ele fala merda e ele se arrepende. Inclusive, ele falou tanta merda no debate que estão cogitando. Ele sequer participar de nenhum outro. Ele ia meter essa. Meu sogro é negro. Isso pega muito mal, tá? Isso pega muito mal. E para Lula. Estamos de acordo que é necessário tirar o genocida. Mas para nós não basta isso. É necessário enfrentar a burguesia que esteve com ele e agora está com a sua candidatura. Nós propomos revogar as reformas trabalhistas e previdenciárias de Bolsonaro e Temer. Assim como privatizações incluindo a Vale do Rio Doce e a privatização passo a passo da Petrobras, que está em curso. Você, Lula, faria o que com as reformas e privatizações? Novamente, outra pergunta boa. Meio na mesma atuada que a Sofia fez. Perguntando do teto. Mas perguntando das coisas que a gente quer saber a respeito do governo do Lula, né? E que às vezes ele não é muito claro a respeito de privatizações e das reformas. Das privatizações ele fala de algumas, não fala de todas. E das reformas, aí foi o que a gente estava falando. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele fala... Tem que ver o que é... Isso que eu achei mais... Isso não sai da minha cabeça. O que eu achei mais absurdo foi ele falar... A gente tem que ver o que é positivo da reforma trabalhista. Não tem nada de positivo na reforma trabalhista. É uma contra-reforma trabalhista. Ela é feita para prejudicar os trabalhadores e beneficiar a burguesia. Não tem nada de positivo. Então isso é preocupante pra caramba, sabe? Ele falaria das privatizações no caso da Petrobras, eu imagino. É, pra alguém que tá disposto a conciliar classes é positivo pra algumas pessoas, não pra todas, né? Eu não falei do Ciro falando fundão da África, mas não é a primeira vez que ele fala isso. E assim... Ciro Gomes, se você estiver me assistindo... Provavelmente não tá, mas se você estiver... Para de ser racista, tá? Isso é extremamente racista e não é a primeira vez que você fala. Eu fico chocado que você não aprendeu a primeira vez. Falando isso no Roda Viva. Falando... Ah, o Brasil não é que nem um país qualquer da África. Isso é racista, tá? Isso é extremamente racista. Você devia ter aprendido a lição da primeira vez e não aprendeu. Então, assim, imediatamente você tem que parar de falar isso. Imediatamente. É inaceitável, tá? É inaceitável falar... O Brasil não é que nem qualquer país aí da África. Inaceitável. E eu achei que depois da primeira vez que ele falou isso no Roda Viva, alguém ia ter dado um sacode nele, mas aparentemente não. É... Boa. Entre outras coisas, pare de ser racista. Entre outras coisas. Teve alguém que meteu... Vocês falaram... Imagina se falassem isso do Nordeste? Teve algum maluco que meteu essa, não teve? Quem que foi o cara que meteu um... Não, isso aqui não é... Isso aqui é São Paulo. Isso aqui não é que nem um estado do Nordeste. Quem que falou isso? Não sei se foi o cara do MBL. Ou do governo Bolsonaro. Demita. Demita imediatamente, é. Vocês lembram quem foi, gente? Vera Magalhães? A Vera Magalhães meteu essa? Coringa Reaça. Sim, Coringa Reaça. Não, beleza. Eu não sei quem foi, mas agora foi o Coringa Reaça, tá? Eu decidi que foi o Coringa Reaça. Tem cara de Paulo Guedes. Isso tem muita cara de Paulo Guedes. Eu não sei se foi ele, mas tem cara. O Ciro tem que ler mais G7, né? Jornalista de São Paulo é acusado de deslinhar do Nordeste. Deixa eu ver. Vera Magalhães, ela mesmo. Jornalista Vera Magalhães foi acusada de xenofobia. Cadê a citação? Alta dos preços... Foi isso aqui. Era isso mesmo que eu tava tentando lembrar. A comentarista falava sobre a alta dos preços dos remédios em tempos de pandemia. Quando comparou a qualidade de um hospital particular em São Paulo ao sistema de saúde do Nordeste. Foi isso. Era isso que eu queria lembrar. Obrigado, gente. Não foi o Coringa Reaça dessa vez, mas enfim. Não foi o Coringa Reaça dessa vez.